A partir do dia 19 de outubro, segunda-feira, algumas escolas voltarão a atividades, mas apenas extracurriculares, de forma presencial. Também estão autorizados a voltar para atividades extraclasse todas as escolas particulares. O chefe do Núcleo de Educação, professor Marcelo Outramari, destacou como será a volta, que na micro região restringe-se apenas a algumas escolas por enquanto. Nós temos duas instituições de ensino, que são o Colégio Estadual de Pato Branco e o Colégio Estadual Arnaldo Busato, que retornam com as atividades dos cursos técnicos nas áreas de saúde, no caso de Pato Branco, enfermagem, e Arnaldo Busato, em Crona de Vida, com o curso de estética. As outras escolas que retornam com as atividades extracurriculares, é bom ressaltar, é o Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva, em Mariópolis, os colégios estaduais Elias Abraão e Projeto Rondon, de Honório Serpa, e o Colégio Estadual Castelo Branco, de Bom Sucesso do Sul. Essa retornam com as atividades. Parece estar havendo ainda uma resistência, tanto entre professores quanto entre pais, com relação à volta à aula presencial. Eu não digo resistência até, Beto, são algumas dúvidas, inseguranças e tal, a gente ainda não tem muita segurança nessa questão do retorno. Então, realmente, nós temos que ter cautela, nós temos que ter muitos cuidados, inclusive até a resolução da CESA nos coloca muitas situações de cuidados na instituição de ensino, redução do número de alunos, distanciamento social, um metro e meio de distância cada aluno. Então, um eventual retorno, com certeza as aulas extracurriculares, fica bem claro, elas terão um número reduzido dentro da sala de aula, ou mesmo na quadra, no ginásio de esportes, número reduzido de alunos para que a gente tenha todos os cuidados da saúde. E um eventual contágio, assim, a atividade da escola para e retomo na atividade online 100% da instituição. E aí